Gente, tava aqui dando uma arrumadinha na minha parte de shampoo, condicionador, máscara. Esses aqui são os shampoos que o condicionador já foi com Deus. Aí eu sempre uso ou esse aqui ou esse aqui, que já tá no final, por isso os dois são verados de cabeça pra baixo. Esse aqui é o novo que eu comprei essa semana e já usei, gostei muito. Não ressecou meu cabelo, gente, eu amei. E ontem eu comprei esse aqui que eu tava na promoção do mercado, esse crespo fóssil da seda, que também promete, ó, limpar sem ressecar, gente, no outro cabelo. Eu vou dar atenção dele agora pra vocês no banho. Vou usar só ele hoje, só shampoo e condicionador, pois essa semana eu já usei essa aqui e essa aqui, eu não gosto de ficar usando mais de duas máscaras por semana, meu limite é dois no máximo. E hoje, como eu vou sair, eu vou só usar esse shampoo e esse condicionador e finalizar normalmente como eu tenho o costume de finalizar. E essa escova aqui, gente, maravilhosa, amei, valeu cada centavo pago nela.